Todo tempo perto de você é pouco amor Eu tô quase louco, nunca amei assim Dá demais essa paixão dentro do peito Me entregar não tem mais jeito Fui covarde, virei refém de mim Tanto tempo já passou, não consigo entender Como pode um sentimento bom me fazer sofrer Quantas cartas escrevi, talvez mil, eu nem sei No silêncio do meu quarto, com seus beijos sonhei Você nem se deu conta, mas te namorei Sem que você soubesse Escondi meu sentimento, coração covarde Mas não te esquece Todo tempo perto de você é pouco amor Eu tô quase louco, nunca amei assim Dá demais essa paixão dentro do peito Me entregar não tem mais jeito Fui covarde, virei refém de mim Tanto tempo já passou, não consigo entender Como pode um sentimento bom me fazer sofrer Quantas cartas escrevi, talvez mil, eu nem sei No silêncio do meu quarto, com seus beijos sonhei Você nem se deu conta, mas te namorei Sem que você soubesse Escondi meu sentimento, coração covarde Mas não te esquece Todo tempo perto de você é pouco amor Eu tô quase louco, nunca amei assim Tá demais essa paixão dentro do peito Me entregar não tem mais jeito Fui covarde, virei refém de mim Todo tempo perto de você é pouco amor Eu tô quase louco, nunca amei assim Tá demais essa paixão dentro do peito Me entregar não tem mais jeito Fui covarde, virei refém de mim Me entregar não tem mais jeito Legenda Adriana Zanotto